Barbie 2023 nos cinemas de todo o Brasil, uma das maiores bilheterias em lançamentos de todos os tempos e a maior bilheteria do ano de 2023 até agora. Mas a pergunta é, é só modinha ou o filme é bom mesmo? Fique comigo até o final desse vídeo que eu falarei sobre esse filme, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais Invasão HQ e é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre Barbie, o fenômeno de 2023. Não tem como contestar isso, goste você ou não, Barbie está reinando nos cinemas e também nas ruas e em tudo. O mundo ficou rosa pessoal, incrível isso, como a influência do cinema é forte na cultura pop ou como a influência da cultura pop é forte na vida das pessoas, né? Bom, antes de continuar eu vou pedir o seu like para você se inscrever no canal também, fiquem com a gente, beleza? E agora respondendo ali a pergunta que eu mesmo fiz, mas antes eu quero que você responda. Deixe nos comentários aí se você achou o filme de Barbie apenas mais uma modinha, o marketing incrível e feito em torno do filme ou se realmente o filme é bom, se realmente o filme é legal, deixe nos comentários que eu quero saber. A minha resposta é que sim, o filme da Barbie é modinha, mas não é só modinha, o filme é bom e ele é muito bom, eu particularmente gostei demais. E o primeiro ponto que é muito interessante falar pessoal, é que pelo menos para mim, desde quando eu vi os primeiros teasers, depois o trailer e tudo mais, o que me despertou muito para ver esse filme foi a curiosidade. Então eu acho que as pessoas elas estão indo, sim, foram muito pelo marketing, o marketing realmente é impressionante, como eu disse, o mundo de repente ficou rosa, ok? Mas a curiosidade das pessoas, o que esperar de um filme da Barbie, meu? É completamente maluco isso, né? Essa ideia nunca tinha vindo na minha cabeça. E quando eu comecei a ver lá os primeiros traços do filme, tudo teaser, eu ficava pensando, meu, como vai ser esse filme? Por isso que eu fiquei tão hypado e eu me surpreendi bastante. O filme é dirigido pela Greta Groen, né? Que também dirigiu filmes que eu adoro, a Lady Bird, por exemplo, Adoráveis Mulheres de 2019 e eu adoro esses filmes. E aqui nós temos uma direção maravilhosa com um roteiro super simples. O roteiro é sobre Barbie lá na Barbie Land, na Barbie Land, no mundo de Barbie. Ela está vivendo numa boa lá, tem todas as rotinas dela, todo dia é mais ou menos igual, a gente acaba percebendo. E num belo dia ela tem uma crise existencial e ela começa a pensar na morte e depois disso começam a acontecer algumas coisinhas com ela. Aparece uma celulite, ela percebe que o pé dela não é tão comum, o pé dela é chato, tudo, ela fica desesperada. E ela descobre depois que ela tem que ir para o mundo real para tentar resolver essas questões ali, o que realmente está acontecendo com ela, como ela pode reverter tudo isso, porque ela fica totalmente desesperada. E junto com ela vai o Ken, interpretado pelo Ryan Gosley e a Margot Robbie, interpretando a Barbie, logicamente, perfeita, magnífica, não só pela beleza, mas pelo carisma que ela tem. Ela está realmente carismática, ela é a Barbie, pessoal, não tem como contestar. Existem diversas outras Barbies e diversos outros Kens também, né? E tem muita representatividade em torno de todos esses personagens. O elenco é muito grande, é um elenco realmente muito grande, mas o filme é dos dois. O protagonismo do Ryan Gosley é muito grande também. Não pense que o filme é da Margot Robbie só não, porque ele está demais no papel, ele tem um arco muito importante para a trama também. O filme se assume, é uma comédia, na verdade, é uma comédia, não é um filme infantil, eu particularmente não acredito, ok? Tem mensagens ali, coisas que acontecem que uma criança não vai entender, pelo menos na minha opinião. E o filme tem um arco dramático, não é tão grande, tão forte, especialmente no ato final, tem ali um draminho um pouquinho maior, pode ser até que escorrou uma lágrima sua, mas o filme é mais pautado na comédia. E sim, existe uma pauta, só que tudo é feito de uma forma muito inteligente, na minha opinião, e tudo de uma forma muito sensível e muito sutil. Por quê? Porque o filme sim, ele tem uma crítica ao patriarcado, ele tem. Mas não é só isso não. Muita gente não entendeu. O filme tem várias outras críticas e várias outras mensagens também. Por exemplo, uma mensagem muito forte sobre o peso que tem no mundo de ser uma mulher, principalmente para um mundo que é predominantemente, na verdade, dominado por homens. Então é muito complicado realmente ser mulher, muitas vezes. Muitas vezes é complicado. O fardo, muitas vezes, é muito grande. Então o filme também passa isso. Existe um discurso no meio do filme que é realmente muito reflexivo, muito emocionante, inclusive. E também, o filme não quer demonizar o homem, isso que eu achei muito interessante. Pelo contrário, o filme faz alguns elogios ao homem. Ele desconstrói um pouco de um estereótipo que está se formando aos poucos, do homem escroto, do headpill, que todo homem é assim. Então o filme acaba desconstruindo um pouco esse papel. Mas o filme é uma forte crítica ao patriarcado, o filme tem mensagens muito legais. Mas como eu disse, ele passa tudo isso de uma forma muito sutil e muito despretensiosa, sem querer pregar moralidade. Então se você está pensando que o filme vai ficar pregando moralidade, como diz ali o ditado, esse termo que muitas pessoas falam, lacração. O filme é lacração. Não é, pessoal. Não é. Eu posso garantir que não é. E eu gostei justamente por trazer a mensagem, sem ser uma coisa que você tem que empurrar para o goela abaixo. Porque ele consegue ter várias perspectivas, ele tem várias mensagens dúbias. Então não se engane. A direção é maravilhosa na precisão dos detalhes, no design visual, na criação desse mundo de Barbie. Eu nunca tive contato com Barbie, eu nunca brinquei de Barbie. E eu consegui ficar totalmente imerso na história e nesse mundo de fantasia de Barbie, pessoal. É muito legal. Não procurem ali lei da física, não procurem entender porque, ah, como eles vão para a Barbie Land e depois eles voltam. Não fiquem se perguntando, não fiquem se questionando as coisas, porque é uma fantasia. E é tudo muito bonito. A trilha sonora é muito contagiante. Existem algumas músicas mais conhecidas das pessoas, né? Isso é muito legal, fora que existem diversas referências de grandes filmes de Hollywood, grandes filmes da história, pessoal, do cinema. Eu achei isso muito legal, principalmente no começo também. Se você gosta de cinema, eu não vou deixar spoiler, vou deixar você adivinhar lá qual filme é a principal referência de Barbie. O ritmo do filme é muito legal, ele não é cansativo, é um filme que não é curto. Acho que é duas horas quase de filme. Eu, meu, pisquei, o filme acabou, sério. E algumas coisinhas que eu não curti. Por exemplo, eu não curti muito como eu não achei qual é o sentido, por exemplo, de terem deixado os homens do mundo real tão idiotas, meus homens são muito idiotas. Eu achei isso aí um pouco desnecessário, não tinha cabimento pra mim, na minha opinião. Não me falou nada, isso não me trouxe nada, não me trouxe uma experiência diferenciada pro filme. Achei que nesse ponto eu não curti tanto. E também, perto do ato final, o plano que as Barbies fizeram ali pra tentar mudar uma situação ali que foi feita na Barbie Land, depois vocês assistam e tirem as conclusões. Eu não gostei muito do plano, sabe, de como foi feito, arquitetado, acho que ele foi um pouco apressado. Mas a conclusão realmente é muito boa e isso não estraga a experiência do filme. Só uns pontinhos ali negativos, mas de modo geral o filme é muito bom. Ele entrega uma boa história, ele é cativante, ele é gostoso e dá vontade de ver novamente. Agora, é o melhor de 2023? Não é o melhor de 2023, mas ele é um filme que me dá vontade de ver novamente, porque realmente é muito gostoso e muito cativante, pessoal. Agora, eu quero saber se você vai assistir Barbie, abra a cabeça. Não pensem que o filme vai ficar militando, porque não é essa a proposta do filme. A proposta foi outra, pessoal. Eu farei um vídeo com spoilers aqui, explicando várias questões sobre o filme da Barbie. Se você quer, deixa nos comentários também e assistam a Barbie, pessoal. Eu falo o seguinte, tirem suas próprias conclusões e depois voltem nesse vídeo aqui pra gente conversar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de coração. Depois me falem se vocês gostaram. Beijo, até a próxima e é nóis. Tchau, tchau.